Proibida pra mim, eu gosto de te ter assim Tão vulnerável, o tal doce é que o sufragio Ela gosta de mim, mas só por uma noite enfim Vem por meus braços, eu te aqueço no quarto Um abraço apertado, os lábios colado, eu te faço mulher Aproveito a noite, já que é assim que ela me quer Com a luz apagada, tu vira minha tarefa, é assim que você gosta Senta lentamente, por cima vai minha gostosa Um abraço apertado, os lábios colado, eu te faço mulher Aproveito a noite, já que é assim que ela me quer Com a luz apagada, tu vira minha tarefa, é assim que você gosta Senta lentamente, por cima vai minha gostosa Proibida pra mim, eu gosto de te ter assim Tão vulnerável, o tal do seque o sufragio Ela gosta de mim, mas só por uma noite, enfim Vem pros meus braços, eu te aqueço no quarto Um abraço apertado, os lábios colados, eu te faço mulher Aproveito a noite, já que é assim que ela me quer Com a luz apagada, tu vira minha tarefa, é assim que você gosta Senta lentamente, por cima vai minha gostosa Senta lentamente, por cima vai minha gostosa Proibida pra mim, eu gosto de te ter assim Tão vulnerável, o tal do seque o sufragio Ela gosta de mim, mas só por uma noite, enfim Vem pros meus braços, eu te aqueço no quarto Um abraço apertado, os lábios colados, eu te faço mulher Aproveito a noite, já que é assim que ela me quer Com a luz apagada, tu vira minha tarefa, é assim que você gosta Senta lentamente, por cima vai minha gostosa Um abraço apertado, os lábios colados, eu te faço mulher Aproveita a noite já que é assim que ela me quer Com a luz apagada tu vira minha tarefa, é assim que você gosta Senta lentamente por cima, vai minha gostosa É proibida pra mim, eu gosto de te ter assim Tão vulnerável, o tal doce é que eu sou frágil Ela gosta de mim, mas só por uma noite enfim Vem pros meus braços, eu te aqueço no quarto Um abraço apertado, os lábios colado, eu te faço mulher Aproveita a noite já que é assim que ela me quer Com a luz apagada tu vira minha tarefa, é assim que você gosta Senta lentamente por cima, vai minha gostosa 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 Amém.